MÚSICA 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 Vem, vendeu uma vida sem te fracassei Achei que podia controlar A vida que um dia eu quis dominar Venceu A tua vontade me convenceu De que a vida me usa pra me preparar Sabendo que um dia eu vou te encontrar Ouvir a voz do deserto Preparar o caminho do Senhor Ouvir a voz do deserto Deixa fora todo o temor Ouvir a voz do deserto Se o Cristo puxar o cantor Ouvir a voz do deserto Deus, eu sei O mundo vai ouvir a tua voz Oh, 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 oh Deus, eu sei O mundo vai ouvir a tua voz Oh, 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 oh O mundo vai ouvir a tua voz Oh, 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 oh Deus, eu sei O mundo vai ouvir a tua voz Oh, 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 oh Eu tentei viver uma vida sem te fracassei Eu tentei viver uma vida sem te fracassei Oh, 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 oh Me venceu A tua verdade me convenceu Dica vida vivida pra me preparar Sabendo que um dia eu vou te encontrar Ah, ah, ah Ouvir a voz do deserto Preparar o caminho do Senhor Ouvir a voz do deserto Deixa fora todo o temor Ouvir a voz do deserto Ouvir a voz do deserto A voz do deserto Deus, eu sei O mundo vai ouvir a tua voz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deus, eu sei O mundo vai ouvir a tua voz Oh, 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 oh Se liga agora lá embaixo assim, ó Se precisar de mim pode me usar Eu tô aqui, Senhor, para anunciar Se precisar de mim pode me usar Eu tô aqui, Senhor, para anunciar Se precisar de mim pode me usar Eu tô aqui, Senhor, para anunciar Se precisar de mim pode me usar Se precisar de mim pode me usar Eu tô aqui, Senhor, para anunciar Um, dois, três, vai Deus, eu sei O mundo vai ouvir a tua voz Oh, 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 oh Deus, eu sei O mundo vai ouvir a tua voz Oh, 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 oh Vai falar bem Deus, eu sei O mundo vai ouvir a tua voz Oh, 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 oh Deus, eu sei O mundo vai ouvir a tua voz Oh, 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 oh Ei, boa noite Boa noite Tá povo animado Boa noite, Dona Sara Boa noite, Pedro Boa noite, Revolução Jesus Boa noite, Amanda Boa noite Quem ama canção nova aqui diga eu Eu Então bora celebrar esse carisma maravilhoso Que é o carisma canção nova Bora lá Agora é hora de soltar tudo, hein? Há uma força Que sempre atuou em mim Algo maior que eu Algo maior que eu Uma graça sobrenatural Tirar os olhos das exigências me fez descobrir a grandeza Que eu uma vocação Que me leva pro céu Tiro pra no céu Vai! Com gratidão assunto o dom que existe em mim Que gera alegria na fidelidade Nada vai me faltar Nunca vai se exaltar Essa ponte do carisma que me sacia Com gratidão assunto o dom que existe em mim Que gera alegria na fidelidade Nada vai me faltar Nunca vai se exaltar Essa ponte do carisma que me sacia ¡Chachachá! Tá chachá! Uou, 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 oú Que me sacia Há uma força Que sempre atuou em mim Algo maior que eu Algo maior que eu Uma graça sobrenatural Há uma força que sempre atuou em mim Algo maior que eu Uma graça sobrenatural Tirar os olhos Tirar os olhos das resistências Vem descobrir a grandeza E uma vocação que me leva pro céu Com gratidão assumo o dor que existe em mim Que gera alegria na fidelidade Nada vai me faltar, o céu vai se escutar Essa fonte do carisma que me sacia Com gratidão assumo o dor que existe em mim Que gera alegria na fidelidade Nada vai me faltar, o céu vai se escutar Essa fonte do carisma que me sacia Prepara assim, vai ó, lá embaixo assim Pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro Nosso coração, ele é sempre movimentado por Deus Há um movimento de Deus Um Deus que o tempo todo nos convida, nos chama Nos chama a nos entregar pra Ele A dar de nós pra Ele Quem aqui tá disposto a dar um sim pra Jesus, diga eu Quem quer dar um sim pra Jesus, diga eu Faça do Revolução Jesus o lugar do seu sim Faça desse Revolução Jesus o divisor de água que se abriu Bora lá! Com partidão, assuma o dom, vinha de sim Que gera alegria na fidelidade Nada vai me faltar Nunca vai ser mudar Essa fonte do carisma que me saciar Com partidão, assuma o dom, vinha de sim Que gera alegria na fidelidade Nada vai me faltar Nada vai me faltar Nada vai ser mudar Deixa a fonte do carisma que me saciar Você sabe o que jamais acabará? O amor O amor O amor jamais acabará Quando o tempo acabar O que é infinito vai começar É, parece que não A perda aparentemente o que é solução Quando o tempo acabar O que tem valor, sem medida será Sim, tudo passará O que restará A luz daqui é o que é de ser amor Silêncio será, silêncio será Tão alto, extenso e tão largo É o amor O amor que não Que nunca acabará O amor O amor não Jamais acabará O amor O amor não Jamais acabará Quando o tempo acabar O que é infinito vai começar O que é infinito vai começar É, parece que não A perda aparentemente o que é solução Quando o tempo acabar O que tem valor, sem medida será Sim, tudo passará O que restará Ainda que eu cante sem amor Silêncio será, silêncio será Ainda que eu creio sem amor Palavras ao ar, palavras ao ar Silêncio será, silêncio será Ainda que eu creio sem amor Palavras ao ar, palavras ao ar Palavras ao ar, palavras ao ar Palavras ao ar, palavras ao ar O que é infinito vai ser O amor O amor que não Que nunca acabará Um, dois, três O amor O amor não Jamais acabará O amor O amor não Jamais acabará O amor O amor não Jamais acabará O amor O amor não O amor não Jamais acabará Bora dar uma pausa? Não? Não, gente, é só uma pausa pro amor Bora lá Dá palmas sim, vai! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Grant Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau! Chegar até aqui eu sei que não foi fácil Mas se cheguei agora vou ficar Fui atraído pelo dor da santidade Confировать as minhas forças Subi no monte, me esconde no prato Achei como faz o meu, meu Jesus Depois de eu ser e voltar pro dia a dia Com a certeza que o Senhor me pôs Oh, uma pausa pro amor Oh, uma pausa pra ensinar o Senhor Oh, uma pausa pro amor Oh, uma pausa pra ensinar o Senhor Depois de ouvir a Deus e saber o que Ele tem pra mim Agora eu vou obedecê-lo sem mil Eu sei que sou tão fraco, mas Deus me leva adiante O mundo é muito duro, mas vou lembrar do monte Eu sei o quanto é bom, um dia estive lá Agir é bom, mas aprendi a parar Oh, uma pausa pro amor Oh, uma pausa pra ensinar o Senhor Uma pausa pro amor Oh, uma pausa pra ensinar o Senhor Depois de ouvir a Deus e saber o que Ele tem pra mim Agora eu vou obedecê-lo sem mil Eu sei que sou tão fraco, mas Deus me leva adiante O mundo é muito duro, mas vou lembrar do monte Eu sei o quanto é bom, um dia estive lá Agir é bom, mas aprendi a parar Ah, uma pausa pro amor Oh, uma pausa pra ensinar o Senhor Oh, uma pausa pro amor Oh, uma pausa pra ensinar o Senhor Agir é do seu lado assim Oh, uma pausa pra ensinar o Senhor Oh, uma pausa pro amor Prepara pra sair do chão Uou, 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 uou 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 E aí, o bom que você cair não machuca Não machuca? O chão é santo Coloca os seus braços assim lá no alto Dá aquela respirada Como é bom estar aqui na Canção Nova, não é? Como é bom estar aqui no Revolução Jesus, não é? Porque nós estamos constantemente à procura de alguém À procura daquele que veio para nos salvar, nos libertar e nos dar uma vida nova E é isso que nós queremos cantar agora Se você conhece essa canção Cante Louve Ame o Senhor Com a sua voz Com o seu canto Vamos juntos? Feche seus olhos nesse momento Ergue o seu braço o mais alto que você puder E se abandone Se abandone na presença de Deus Busco tanto Busco tudo Mas nada Consigo encontrar Mesmo perdido Tão indeciso Meu coração Procura mais E mais Busco tanto Busco tudo Busco tudo Mas nada Consigo encontrar Mesmo perdido Tão indeciso Meu coração Procura mais E mais Da incerteza Da incerteza No medo Que tentam me roubar De ti Mas é só a ti Que eu procuro Explode esse rincão com a sua voz E peça Eu quero mais e mais de ti Quero mais e mais e mais e mais de ti Minha sede não se esgotará Enquanto em teus atos não está Quero todo, todo ser em ti Quero teu perfume exalar Pois tua presença é vida Amado de minha alma Então me diga Senhor Onde tu moras Me digas Onde tu moras É lá Que eu desejo Estar Na intimidade Pra dar verdade Que me liberta E me faz Ser Fé Fé Completamente Tua vontade Concretizar Teu designo Em mim E assim Ser Você Quero mais e mais e mais de ti Minha sede não se esgotará Enquanto em teus atos não está Quero todo, todo ser em ti Quero teu perfume exalar Pois tua presença é vida Amado de minha alma Oh 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 Me roubar de ti Mas é só a ti Que eu procuro Quero mais Minha sede não Encontra em teus atos Quero tudo, tudo sem ti Quero teu Pois tua presença Pois tua presença é vida Quero mais, mais, mais Que a cheia de trânsito esgotará Enquanto em teus atos Não está Quero tudo, tudo sem ti Quero teu tempo e exalar Pois tua presença é Amado de alma Amado de minha alma E diga assim, Senhor Senhor Nesta noite Nesta noite Depois de cantar que eu quero mais e mais de ti Depois de cantar que eu quero mais e mais de ti Depois que o meu coração está alargado por ti Depois que o meu coração está alargado por ti Agora eu quero, Senhor Agora eu quero, Senhor Estar cheio Estar cheio Transbordando Transbordando A tua glória A tua glória, Senhor É isso que eu quero, Senhor É isso que eu quero, Jesus Peça isso do fundo do seu coração agora, Jesus Eu quero estar cheio Eu quero estar tomado da tua glória Vai rezando do seu jeito, da maneira que você consegue Pedindo a Jesus para tomar o seu coração Tomar o seu coração Pedindo que Jesus inunde Pedindo que Jesus de fato te possua por inteiro Nós queremos, Jesus Ser tomados pela tua glória Eu quero ser tomado pela tua glória Eu quero ser inundado por ti Cante isso Eu quero ser tomado pela tua glória Eu quero ser inundado por ti Eu quero ser tomado pela tua glória Eu quero ser inundado por ti Eu quero ser tomado pela tua glória Eu quero ser tomado pela tua glória Eu quero ser inundado por ti É aqui o lugar do teu trono O lugar onde estão os teus pés O lugar onde estão os teus pés Tua morada é eterna Tua morada é eterna O teu nome me revela O teu nome me revela Que há espaço em mim Que há espaço em mim Que há espaço em mim Eu quero ser tomado pela tua glória Eu quero ser tomado pela tua glória Eu quero ser inundado por ti Há de se coroar Tua vontade em mim, Tua verdade em fim De se revelar o Teu reinado aqui, o Teu legado em mim Há de se coroar Tua vontade em mim, Tua verdade em fim Há de se coroar Tua vontade em mim, Tua verdade em fim Há de se coroar Tua vontade em mim, Tua verdade em fim Há de se coroar Tua vontade em mim, Tua verdade em fim De se revelar o Teu reinado aqui, o Teu reinado aqui, o Teu legado em mim Eu quero ser tomado pela Tua glória, Eu quero ser inundado por Ti Eu quero ser tomado pela Tua glória, Eu quero ser inundado por Ti Eu quero ser tomado pela Tua glória, Eu quero ser inundado por Ti Eu quero ser tomado pela Tua glória, Eu quero ser inundado por Ti Eu quero ser tomado pela Tua glória, Eu quero ser inundado por Ti Eu quero ser tomado pela Tua glória, Eu quero ser inundado por Ti De estar cheia De estar cheia ser santo ou nada, ser santo ou nada, é pra isso Senhor que nesta noite nós queremos sair desse show, do show do missionário Shalom que vai acontecer daqui a pouco, tudo isso pra que nós possamos estar cheios, cheios da glória de Deus, transbordando, que as pessoas possam nos olhar, que as pessoas possam enxergar Cristo em nós, é isso que nós desejamos nesta noite Espírito Santo, nós queremos ser outro Cristo, de fato um cristão, o olhar de Cristo, o sorriso de Cristo, o abraço de Cristo, as atitudes de Cristo, dai-nos esta graça Senhor, e sabemos que não é pelos nossos méritos, mas somente pela tua graça, e é por isso que nesta noite nós estamos te pedindo esta graça, de sermos verdadeiramente cristãos, outro Cristo, se as palavras forem te faltando, vá soltando suavemente a sua voz no Espírito, nós queremos que esse lugar esteja cheio, cheio, transbordante da glória de Deus, da ação de Deus, da ação do Espírito Santo em nós, que ora com gemidos inefáveis, em favor da nossa alma, em favor da nossa santificação, não adianta você vir para uma evolução Jesus, se você não tem no seu coração um desejo sincero, de mudança de vida, de radicalidade, de seguimento a Cristo, a canção nova, o carisma canção nova foi feito, para o fim dos tempos, o carisma canção nova foi feito, para preparar homens novos e mulheres novas, para o mundo novo, o mundo novo que Cristo tem para nós, e nós desejamos a santidade Senhor, não pelo medo de ir para o inferno, mas porque nós queremos te ver, face a face, porque queremos te adorar, dia e noite, sem cessar, é para isso Senhor, que nós buscamos a santidade, porque nós queremos o céu, nós desejamos o céu Senhor, e por isso nós vamos cantar mais uma vez esse refrão, eu quero ser tomado pela tua glória, e você vai soltar o seu melhor canto, com toda a força da sua alma, para que Ele possa te escutar nesta noite, eu quero ser, eu quero ser tomado pela tua glória, eu quero ser, inundado, inundado por ti, só você vai, eu quero ser tomado, vai, eu quero ser tomado pela tua glória, eu quero ser, inundado por ti, só você vai, eu quero ser tomado pela tua glória, eu quero ser tomado pela tua glória, eu quero ser, inundado por ti, só você vai, eu quero ser tomado pela tua glória, Eu quero me apaixonar E só contigo ficar, Senhor E só pra te olhar Eu quero me apaixonar E eu quero me apaixonar Eu quero sim, Senhor Eu quero me apaixonar E só contigo ficar E só pra te olhar E só pra te olhar E me deixar E me deixar E diga pra Ele o que eu posso fazer O que posso fazer Se até a vontade de te amar Vem de Ti Converta-me Preciso voltar Ao primeiro amor Eu quero me apaixonar Por Ti Eu quero me apaixonar Por Ti E só contigo ficar E só pra te olhar E me deixar Ser conquistar Eu quero me apaixonar Eu quero me apaixonar Na sua memória Na sua imaginação Vai imaginando Vai imaginando a nossa senhora Recebendo a visita do anjo E a partir do fim E a partir do fim 1 E a partir do fim E o fim E a partir do fim A partir do fim E a partir do fim Que ecoa a onda em uma oração Apressadamente partiu Ao ouvir que o milagre aconteceu Foi ao encontro daquela saudação Que ecoa a onda em uma oração Ave Maria Cheia de graça e bendita Bendito fruto eterno Bendito ventre do verbo Ave Maria Cheia de graça e bendita Bendito fruto eterno Bendito ventre do verbo Apressadamente partiu Ao ouvir que o milagre aconteceu Foi ao encontro daquela saudação Que ecoa a onda em uma oração Apressadamente partiu Ao ouvir que o milagre aconteceu Foi ao encontro daquela saudação Que ecoa a onda em uma oração Ave Maria Ave Maria Cheia de graça e bendita Ave Maria Cheia de graça e bendita Bendito fruto eterno Bendito ventre do verbo Ave Maria Cheia de graça e bendita Ave Maria Ave Maria Que семem Cheia de graça e bendita O painê te vieram 干WWWWW Pe problème Ave Maria, cheia de graça e bendita Bendito o fruto eterno Bendito o ventre do vento Ave Maria, cheia de graça e bendita Bendito o fruto eterno Bendito o ventre do vento Ave Maria, cheia de graça e bendita Bendito o fruto eterno Bendito o ventre do vento Ave Maria, cheia de graça e bendita Bendito o fruto eterno Bendito o ventre do vento Ave Maria, cheia de graça e bendita Bendito o fruto eterno Bendito o fruto eterno Bendito o fruto eterno Bendito o fruto eterno Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém ou não? Quem aí tem todos os motivos pra louvar a Deus? Diga eu! Então bora agradecer por esse Deus maravilhoso? Abone! Quem sabe cantar, vai! Nasce o sol e a esperança a noite cai Renova o dia desde a aurora ao encarecer Eu cantarei tua glória Teu olhar me acompanha Teu amor é o meu abrigo Todos os motivos pra te dar o meu louvor A vida é tão maravilhosa como a amor De um Deus tão grande que se deixa alcançar Te exaltarei Te dar o meu abrigo Te dar o meu abrigo A vida é tão maravilhosa Nasce o sol e a esperança a noite cai Nasce o sol e a esperança a noite cai Renova o dia desde a noite cai Renova o dia desde a aurora ao encarecer Te dar o meu abrigo Seu Deus tão grande que se deixa alcançar E Te dar o meu abrigo E Te dar o meu abrigo De um Deus tão grande que se deixa alcançar E Te dar o meu abrigo 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 Spoiler do céu Bora Vamos lá Revolução Jesus, hein? Pra quem lembra Pra quem lembra, tá aí A gente costuma brincar Que Jesus foi a primeira pessoa Que deu spoiler no céu Ninguém tinha falado do céu antes dele Então presta atenção O que ele vai dizer Se liga nessa história Que agora eu vou te contar Se fosse sério, cê é louco Cê ia maratonar Lá vai ter paz, alegria Ninguém mais vai chorar Deixa de bobeira E agora joga essa bad pra lá Se liga nessa história Que agora eu vou te contar Se fosse sério, cê é louco Cê ia maratonar Lá vai ter paz, alegria Ninguém mais vai chorar Deixa de bobeira E agora joga essa bad pra lá Eu quero viver Eu quero ser fiel O próprio Jesus me deu spoiler no céu Eu quero viver Eu quero ser fiel O próprio Jesus me deu spoiler no céu Saia, coxa! Eu quero viver É como um grão de gostar Como a moeda perdida Se for fermento na massa A vaga tá garantida É tesouro escondido no campo Quem encontra alegria Já vai ser acabada Eu quero viver Eu quero ser fiel O próprio Jesus me deu spoiler no céu Eu quero viver Eu quero viver Eu quero ser fiel O próprio Jesus me deu spoiler no céu Eu quero viver, eu quero ser fiel O próprio Jesus me deu spoiler do céu Eu quero viver, eu quero ser fiel O próprio Jesus me deu spoiler do céu Você é como um grande, não sai da moeda perdida Se for fermento, não amar, a paga tá garantida Tem tesoura escondida no campo Quem encontra alegria jamais acabará Eu quero viver, eu quero ser fiel O próprio Jesus me deu spoiler do céu Eu quero viver, eu quero ser fiel O próprio Jesus me deu spoiler do céu Eu quero viver, eu quero ser fiel O próprio Jesus me deu spoiler do céu Eu quero viver, eu quero ser fiel O próprio Jesus me deu escolha do céu Hoje mais cedo, a gente cantou aqui que nós queríamos voar como águias. Quem aí quer voar como águia? Eu também quero. Vamos? Bora? Bora. Essa é a música da minha humilhação, que fala que os que confiam correrão e não se cansarão. Quem tá cansado aí? Tem alguém cansado? Beleza. Eu decidi me levantar, bem mais alto vou voar Nas alturas Sei os que esperam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças Vai! Subirão, 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 subirão com águias Lá embaixo, vai! Voarão, voarão, voarão como águias Correrão! Correrão, correrão, correrão e não se cansarão Pra frente, caminharão e não se fatigarão Mais uma vez Subirão, 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 subirão com asas Voarão, voarão, voarão como asas Correrão, 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 correrão e não se cansarão Pra frente, caminharão e não se fatigarão Eu decidi me levantar, vamos lá Eu decidi me levantar Vem mais alto vou voar Vem mais alto vou voar Vem mais alto vou voar Vem mais alturas Seis que esperam do Senhor Revigoram suas forças Suas forças Suas forças E esconde-se Vai! Vai! Subirão, 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 subirão com asas Voarão, voarão, voarão como águias Correrão! Morrerão, correrão, correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão Subirão, 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 subirão com asas Voarão, voarão, voarão como asas Correrão, 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 correrão e não se cansarão Caminharão, caminharão e não se fatigarão Um braço lá em cima, vai! Oh 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 Eu acho que essa ninguém vai ficar calado Eu só acho que essa ninguém vai ficar calado Vamos só fazer um teste pra ver se o povo vai saber Bora lá, Fredão Fred na bateria Rodrigo Reus na guitarra João no baixo E Vanessa no teclado Todos reunidos na casa de Deus Com cantos de alegria e grande louvor Vamos celebrar os feitos do Senhor E sua bondade que nunca tem fim Todos reunidos na casa de Deus Com cantos de alegria e grande louvor Vamos celebrar os feitos do Senhor E sua bondade que nunca tem fim Vamos lá, Fredão Vamos celebrar Deus está aqui Vamos celebrar Deus está aqui No meio de nós Vamos celebrar Deus está aqui Vamos celebrar Deus está aqui No meio de nós Ele está presente aqui Quando estamos juntos, unidos a Ti Para elevar a nossa oração Um canto de alegria surge entre nós Em adoração ao Seu eterno amor Mãozinha pra cima preparado Vamos celebrar Deus está aqui Vamos celebrar Deus está aqui No meio de nós Vamos celebrar Deus está aqui Vamos celebrar Deus está aqui No meio de nós Só você nas mãos, ó Vamos celebrar Tá bonito, pode ser mais forte, vá, vamos celebrar Vamos celebrar No meio de nós Vamos celebrar Deus está aqui Vamos celebrar Deus está aqui No meio de nós Ele está presente aqui A gente quer muito agradecer vocês O melhor público que eu já vi até hoje na minha vida está aqui, ó Maravilhoso Maravilhoso Lucélia, muito obrigado Núbia, muito obrigado Gabriel Lira Um aplauso, gente Aplauso para os nossos ministeriados de dança Para a gente encerrar Não podia ser diferente Eita Jesus Vamos encerrar de um jeito muito especial Mas vocês precisam soltar a voz bem alto Porque se a gente diz que o mundo vai ouvir a voz de Deus A gente precisa gritar, minha gente Então bora lá Um abraço, minha gente Valeu, Revolução Jesus Valeu, Revolução Jesus Me venceu A tua verdade me convenceu De que a vida é vivida pra me preparar Sabendo que um dia eu vou te encontrar Ah, 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 ah Ouvi a voz do deserto Preparai o caminho do Senhor Ouvi a voz do deserto Fora todo o rumor Ouvi a voz do deserto O Cristo, o Salvador Ouvi a voz do deserto Deus, eu sei O mundo vai ouvir a tua voz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Deus, eu sei O mundo vai ouvir a tua voz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Deus, eu sei O mundo vai ouvir a tua voz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Deus, eu sei O mundo vai ouvir a tua voz Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Bora lá, bem forte, hein Quero ver você comigo Eu tentei viver uma vida sem te fracassei Achei que podia controlar A vida que um dia eu quis dominar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Me venceu A tua verdade me convenceu Diga a vida que uma vida sem te fracassei Sabendo que uma vida sem te fracassei Sabendo que um dia eu vou te encontrar Ah, ah, ah Ouvi a voz do deserto Preparai o caminho do Senhor Ouvi a voz do deserto Preparai o caminho do Senhor Ouvi a voz do deserto Deus, Deus, eu sei Deus, eu sei O mundo vai ouvir a tua voz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Deus, eu sei O mundo vai ouvir a tua voz